De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa, de um jeito ligeiro Do jeito que você pedir, ou do jeito que eu mandar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar E aí, quando a coisa tá desse nível, meu filho, a gente entra numa parada, tipo, achar De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa, de um jeito ligeiro Do jeito que você pedir, ou do jeito que eu mandar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar Muita putaria, peças gostosas filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca, jogando a tcheca na cara dos cria Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô sozinho, ela vira a cara, quando eu tô com eles, ela joga a boca Quando eu tô sozinho, ela vira a cara, quando eu tô com eles, ela joga a boca De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa, de um jeito ligeiro Do jeito que você pedir, ou do jeito que eu mandar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar E aí, quando a coisa tá desse nível, meu filho, a gente entra numa parada, tipo, achar De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa, de um jeito ligeiro Do jeito que você pedir, ou do jeito que eu mandar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar A Pica tu vai sentar, vai quicar se acabar, ela vai se requebrar Muita putaria, peças gostosas, filha da putinha Joga a tcheca, que passa a tcheca, jogando a tcheca na cara dos crios Joga a tcheca, que passa a tcheca, jogando a tcheca na cara dos crios Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela joga a bordo Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela joga a bordo Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela joga a bordo Transcrição e Legendas Pedro Negri